6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, amigos e parentes se despedem de atleta de 25 anos encontrada morta em uma estrada de terra na cidade de Matipó, um caso de desaparecimento que terminou em assassinato. Um homem está preso como suspeito do crime. Maio Amarelo na região do Vale do Aço também, o Corpo de Bombeiros atua na prevenção das ocorrências de trânsito com vítimas. E se a pista está boa, não quer dizer que o condutor está liberado a extrapolar os limites. A reforma do trecho urbano da BR-418 merece atenção, é o que diz a Polícia Militar Rodoviária. E hoje, dia 8 de maio, encerrou o prazo para o eleitor ficar em dia com a justiça eleitoral. Os cartórios já baixaram as portas. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.